Mas foi todo mundo que mandou pra lá Isso que é foda, mano Eu gosto pra casa de Brasília Eu fui uma vez pra lá Mas isso daí já é pessoal de Brasília Já tem isso daí na ponta da língua, né? A gente fica um pouco chateado mesmo Porque a galera fala isso e a gente acaba Que a gente nem convive, não vê Como um pouco de abamaçou também E a galera manda todo mundo pra lá Quantos habitantes tem lá? Mano, sempre me fazem essa pergunta Eu sou horrível com o número, mano Eu recomendo dar um Google aí pra não falar besteira Os caras deveriam colocar Tipo, o distrito aqui em São Paulo Porque tem mais pessoas aí na hora que os caras fizeram merda Ah, mas é justamente por isso que não tá aqui Pra ninguém apavorar Vamos fazer uma petição Lá é difícil de chegar, né? Não é fácil não pra galera Às vezes os caras vão lá, mano Mas eu acho que tem que ir mais gente Acho que o Brasil deveria se movimentar Em prol a muita coisa, tá ligado? E esse... Principalmente é uma questão do governo Tirar essa... Mano, tirar o poder desses caras, tá ligado? Falar, mano, vai ser do nosso jeito agora A gasolina vai ser do nosso preço Vai tudo ser imposto nessa porra Vai cobrar imposto e o caralho Vocês não ajudam a gente Por que a gente tem que ajudar vocês? Mano, a gente tem um dos maiores impostos do mundo Só esse ano já quase um trilhão de imposto aí Puta, é foda que não tem como você não pagar um imposto Acho que tem Tem, não de tudo Tipo, por exemplo Microfone É Alguma coisa A coquinha aqui A gente pagou imposto, tá ligado? É Tá ligado? A água A gente vai pagar a luz Não, mas enquanto essas empresas de fora tomarem conta Vai continuar assim, mano Vai Imagina se o refrigerante fosse só brasileiro Ia ser menos imposto Se a marca de carro fosse brasileira A Gurgel Imagina se fosse a Gurgel Primeiro o cara a fazer um motor a água, tá ligado? A coca tinha que ser preço de tubaína É, mas tem uns refri aí Nacional, né? Quando vai crescendo a coca vai lá e Prau, prau E para de fabricar e tchau É isso Eu quando era moleque tinha um refri que eu amava Que era o baré Que era o tubaína Baré É, ele vinha no casco de cerveja Exatamente E a de tutti-frut Jogava um golzinho assim valendo o baré apostado Tinha esse daí lá Aqui também tinha esse daí É, esse é clássico, né? É, é clássico Acho que teve no Brasil inteiro o baré, mano É, mano Lá em Brasília E a coca comprou, parou de fabricar assim, né? Só comprou só pra É, só pra sacanear Só pra fechar a fábrica A convenção também, mano E sabe quantos por cento ameaçava? A convenção era 1% de venda só Tá ligado? 100% de venda de refrigerante Acho que a coca tinha, sei lá Tem 50 pra mais A convenção tinha 1% Já se sentiam ameaçado e compraram a convenção, tá ligado? Caraca Ainda bem que não compraram a Dolly Nossa, tá doido Mas o Guaraná Jesus foi, eu acho Compraram Mas eles estão, eles estão Tá no mercado É Continuou no mercado o Guaraná Jesus Só que é caro pra caralho Mas não tem mais graça Quando você pega aquela Aquela latinha da Coca-Cola Da Guaraná Jesus Aí você olha atrás e é escrito Coca-Cola Produto Coca-Cola, tá ligado? Você já desanima Dá uma testesia, né? Bota, mano Por que fizeram isso? Você gosta de Guaraná Jesus? Não Eu também não gosto não, mano É ruim demais Eu gosto, eu gosto Eu não vou falar que é muito ruim Porque tem muita gente que ama O Rapadura mesmo foi lá em casa já E levou esse Guaraná Jesus Ele gosta Porque é o costume Eu vou pro Maranhão Eu tomei lá no Maranhão Em 2008 Mas é diferente o de lá O de antigamente é muito diferente Era ruim também Ah, eu achava melhor Isso que eu tava falando No Maranhão foi uma mulher de Brasília Na hora que eu falei que era de São Paulo A mulher de Brasília Sabe que ela olhou pra minha cara e falou Lá no Maranhão Ela falou Eita lugar que tem ladrão, hein? Porra, você é de Brasília? Aí ela falou isso daí Você falou É, mas é vocês que vão tudo pra lá E jogou pra época E jogou isso daí Os ladrões lá se for no histórico Vê se ele é brasiliense Lá no histórico não vai ser não Só um pouco O Pouquio tem O Pouquio tem Ah, deve ter algum brasiliense lá Porque tem prefeito Tem governador São Paulo e do Rio Acho que ganha Ganha São Paulo e Rio Acho que são a quadrilha melhor E vai vir vários caras de fora Não vem? Tipo Pra lá pra ser prefeito Pra ser deputado Não sei o que, né? Que nem aqui em São Paulo Deputado, distrital, federal Nossa, o cara é foda, mano Vamos falar de coisa boa Vamos falar da... É, vamos Vamos falar de coisa boa Vamos falar de política ruim, né? Eu não acho nem ruim nem bom Eu não sou um cara muito antenado, assim Eu não gosto de comunicar Quando não tô aprofundado Numa situação Então eu sempre passo a bola Nesse tema aí A gente sempre gosta Que sabe do quê? Ao contrário É de ser raso A gente gosta de se aprofundar Num negócio que a gente não sabe mesmo Que não sabe É, aí vem aquela conversa Meio de boteco, né? É, conversa de boteco De boa Vai falando Ah, vamos ver o que dá aí Não é não? É uma rapaziada que tá no corte Essa rapaziada que tá No corte do Mini E no Mini Vai lá no Instagram também Começa a seguir lá também Dá uma força Só seguir Já era Que é esse?